E aí Comendo uma lagarta Ei, deixa a lagarta escapar Vou pegar ele e entregar ele de volta Toma aí, toma Foi sabido, botou dentro do coxinho da ração Olha Esse aqui tem uns filhotes na natureza, é a lagarta Sabido, ele matou-la primeiro Vamos ver se ele vai comer Só matou, não quis comer não Tá tentando Tá aí o macho, ó A feminha tá ali, ó A feminha tá comendo terra ali, ó Sempre eu coloco assim pra eles comerem terra Isso aqui é bom pra eles As pedinhas, as pedinhas não é terra não As pedinhas pequenas que eles vão catando E vão comendo, ó Aí eu tiro o lastinho da gaiola E coloco pra eles comerem a terra Essa ele só tá comendo a largada Daqui a pouco eu solto você pra você voar Eu quero soltar essa daqui Ela é do cativeiro também Mas eu nunca soltei ela não Eu tenho medo dela se perder e E morrer no mato Porque ela não se apõe na natureza não Essa é a feminha dele, olha Tá se abaixando, ó Se o macho for perto dela, ela se abaixa, ué Porque também não é época de reprodução Mas vai dar certo Ele é casado com ela, ele não briga com ela não Ele é casado com ela, ele não briga com ela não Eu mesmo não sou junto não Eu deixo só uns tetinhos assim junto e separo Ela vai só e ele só, separado Tá aí, casadozinho azulão